E agora vai no queimando-se no aniversariante? É 12 de agosto, 12 de agosto até 18 de agosto, aniversariante do mês. 12 até 18. Eu vou, eu vou tomar, depois você ajuda eu. Vamos lá. É, hoje, né? É, não, dia 12 de agosto. Adalto Ramos, Afonso Legório Moraes, Beatriz Eduardo Elizaro Paiva, Davi Emanuel Ferreira, Érica Chaves Suzuki, Gentil Broquete, João Carlos Tristão, João Marcelo Guimarães de Souza, João Batista dos Santos, Lorena Garcia, Luciana Aparecida Carvalho, Maria Eduarda Barbosa da Silva, Raíssa D. F. Cossane, Solange Vitória dos Santos, Wesley Éder dos Santos, Fagundes, dia 13, sábado, amanhã, Alina Aparecida Sene, Alisson Henrique Rodrigues da Silva, Angelinho dos Santos, Antônio Jair de Souza, Breno Guilherme Alves, Donizé de Faria, Jérgson Antônio Almiro, Maria Santos Almeida, Mosei Vilas Boas, Manoel de Fátima Silva, Rosalina Ferreira, Pereira Ferreira, 14 de agosto, domingo, e dos pais, né? Tem que ir. A senhora Arista Leocádio Alves, Érica Juan de Oliveira, Fábio Aventura, Francisco Guerreiro Neto, João Vitor Antônio Bento, Joelson Pérez Campos, Joista Aparecida Bueno, José Maria de Oliveira, Maria Ezevedo Silva, Maria Luísa Belisario, Matheus Henrique dos Santos, Benedito Matheus Henrique da Silva, Mariana Lopes Silva, Pedro Augusto Belisario, Sara Maisac, Tiago Isaac, Matosinho, meu sobrinho. Vai lá o que é agora com você, Lamar? A Denilson Santos Rodrigues, Bruno Oliveira Rezende, Davi de Paulo Souza, Felipe Gabriel Silvério, Flávio da Silva Correia, Giovana Nunes dos Santos, Ivone Maria Alves, Jamil Ludviges, Jennifer Camila de Oliveira Ferreira, José Carlos Ferreira, Joeli Aparecida de Azevedo, Kering Renata Augusto, Maria Tereza Amaral, Roque Cristiano de Moraes, Rubens Pérez, Terezinha de Fátima, Vitória da Silva. 16 de agosto, terça-feira, Adriana Raquel de Oliveira, Adriele de Oliveira Rafael, Ana Maria de Jesus Silva, Arthur Vinícius Teodoro Alexandrino, Camille Agres Lindo Leite, Charles Roque Carvalho, Fátima Aparecida Nogueira, Gabriel de Oliveira, Isaías Estevam, José Roque, Júlia Gabriela de Freitas, Maria Rosilene Dias de Nogueira dos Santos, Roque Luiz da Silva, Rosilene Aparecida Marques, Vicente Suzina, Vinícius Tomaz Alexandre Silva, 17 de agosto, quarta-feira, Adriana de Lima Fernandes Torres, Ângela Sayuri Yamamoto, Davi Oliveira da Silva, Diego Alain dos Santos Fagundes, Isaltino Vicente dos Santos, Janaína Ferreira F. Valho, Josiane Maria da Silva, Luiz Fabiano da Rocha, Maria Aparecida de Souza, Maria de Lourdes Machado, Natália Rodrigues Melo, Rosalina da Rocha Oliveira, Valdir Paulino dos Santos. Os dois de agosto, quinta-feira, Alcione de Souza, Karina Sebastiana Lopes, Celestino Lopes Pereira Costa, César dos Santos, Emílio Aparecida dos Santos, Gabriel Henrique de Almeida Souza, Janaína Cristina da Silva, Gerson Ferreira Souza, João Nival Pereira, Paana Gabriel Gonçalves, Laína Aparecida Gonçalves Cardoso, Luciano Jesus César da Silva, Gerson Almeida, Osdana Aparecida dos Santos, Sofia Gabriel Costa, Vinícius Otávio Batista, Parabéns a todos, fala prefeito, é, eles nunca se enrostam, é, eu tô achando que é o mesmo companheiro pra transmitir futebol, eu trabalho a língua aí, prefeito, eu tô aqui na casa, eu tô treinando, eu tô treinando, eu tô treinando também, exatamente, mas é assim mesmo, é a prática, né, vai na teoria, na prática, vai chegando lá, treinando, foi, tá consigo, consegue, vamos lá, vamos lá, vamos lá, um dia desse, treinar, vai, já tá ficando bom, vai, chove, coxa, 93, César dos Santos, dois quilos de bolo, parabéns, qual que é o nome? César dos Santos, César dos Santos, o ganhador do bolo, César, agora não, no, no, compartilhamento, né, fala o prêmio, tá lá, bom, o ganhador do bolo tá marcado aqui, César dos Santos, correto? Beleza. Beleza.